Música Bebê adotado ilegalmente é apreendido pela polícia em Camboriú, casal que teria feito a adoção no Rio Grande do Sul morava com a criança na região. O homem se apresenta como oficial de justiça e mata outro a tiros em Itajaí. Crime aconteceu na frente do pai da vítima, que também foi alvo dos disparos. Itajaí é a aposta da vez do mercado imobiliário da região. Cada vez mais é frequente vermos construções de prédios e construtoras se instalando na cidade. Consequentemente, o número de automóveis também cresce em Itajaí. A estimativa é de que exista um carro para cada dois moradores da cidade. Pensando em desafogar o trânsito, o vereador Antônio Aldo da Silva solicitou estudos para providenciar a exploração do transporte hidroviário urbano de passageiros pelos rios Itajaí-Açul e Itajaí-Mirim. Ao vivo, o vereador vai explicar melhor como deve funcionar esse projeto. Univale realiza a feira eco-solidária com a temática de Natal. A exposição aconteceu ontem no campus de Itajaí e agora a próxima edição só vai acontecer no ano que vem, com o início de mais um ano letivo da universidade. E Balneário Camboriú já está em licitação com um projeto de sinalização indicativa e turística trilingue. As novas placas vão receber versões em português, espanhol e inglês. E ainda em Balneário Camboriú, uma feira proposta pelo intercâmbio cultural entre Brasil e Peru está mostrando a cultura artesanal peruana. A feira funciona das 10 da manhã às 11 horas da noite e fica na Praça da Bíblia até o dia 15 de dezembro. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo e os destaques do esporte com Sérgio Mota. A Ponte Preta empatou em São Paulo no primeiro jogo da final pela Copa Sul-Americana. Agora no jogo de volta na Argentina, o time precisa vencer o Lanús para ser campeão. Qualquer empate leva o jogo para a provocação. Boa tarde, quinta-feira, 5 de dezembro. O MCA Notícias já está no ar. Cada vez mais é frequente vermos construções de prédios e construtoras em Itajaí. E agora os corretores apostam que a cidade é a bola da vez do mercado imobiliário. Prédios para todos os gostos e bolsos. Em feiras na região, as construtoras e corretoras marcam forte presença com cada vez mais variedade de empreendimentos. Principalmente quando se trata do mercado imobiliário de Itajaí. Antigamente o pessoal tinha focado muito a visão do próprio Balneário Camboriú. E se esqueciam até da própria Praia Brava, que é um lugar muito bonito, um lugar, uma natureza muito bela. E pode ver que a questão de muito poucos anos, coisa de 4, 5 anos, começou a desenvolver aquela região. Então o pessoal está procurando isso aí mais. Os locais mais protegidos, os locais que estão mais preocupados com o meio ambiente. Pode ver que na Praia Brava os prédios vão ter um limite de altura para não fazer sombra na orla. Vai ter preocupação também na parte do meio ambiente. Não pode tocar na parte da vegetação natural ali na beira. E o mercado de luxo também está se mudando agora. Começando a aparecer apartamentos de alto padrão em investimentos aqui em Itajaí. E Itajaí é uma grande aposta para este mercado por muitos motivos. E o principal deles é a logística. Eu acredito muito por causa da logística, a localização. É um ponto forte por causa que o entrocamento rodoviário fica próximo a Joinville, próximo a Florianópolis, Glumenau. Então tudo isso favorece. Em relação a Itajaí, são muitos investimentos, tipo Petrobras, Estaleiros, que isso vai gerando muito emprego e muitas pessoas buscando imóvel. Então isso aí vai causando uma grande procura e os preços vão se elevar. E consequentemente o número de automóveis também cresce em Itajaí. A estimativa é de que exista um carro para cada dois moradores da cidade. Pensando em desafogar o trânsito, o vereador Antônio Aldo da Silva solicitou estudos para providenciar a exploração do transporte hidroviário urbano de passageiros pelos rios Itajaí Açul e Itajaí Mirim. Para explicar melhor como deve funcionar esse projeto, nós recebemos o vereador ao vivo aqui nos estúdios da TVMCA. Boa tarde, vereador. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar aqui conosco no MCA Notícias. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos da TVMCA. É um prazer poder estar aqui e mostrar um pouco desse projeto do que eu pretendo implantar em Itajaí. esse transporte hidroviário. E como é que está o andamento desse projeto, vereador? Esse projeto, Luciana, ele já está num estudo bem avançado. Eu tenho junto comigo a parceria do doutor Roberto Pegorini, que é o pai do suplente vereador Fernando Pegorini, que num trabalho junto com a Univale, com os professores, com os estudiosos nessas questões de transportes, prepararam esse estudo durante dois anos. e eu já, desde a outra legislatura, eu venho preparando esse transporte, esse projeto para implantar aqui na cidade de Itajaí. Veja bem, nós temos hoje aproximadamente quase 130 mil veículos na cidade de Itajaí e quase 100 mil motos. Estamos chegando num momento difícil de transitar na cidade. E eu tenho visto já em outros países, na Itália, na Alemanha, na Argentina, até eu devo ir na Itália o ano que vem, por minha conta, que eu quero ver como funciona lá. Eu só tenho o modelo da implantação através de vídeos e fotos. Ele funcionaria como? Eu, recentemente, agora, há 20 dias atrás, eu fiz com a equipe de jornalismo. Eu fiz o trajeto onde vai ser implantado o projeto. Ele se inicia lá no loteamento Santa Regina, onde nós já temos praticamente quase 7 mil habitantes. Ele vai, pelo rio contornando, vai ter um terminal que seria implantado, tipo um pia de passageiros, como temos aqui na praça Vidal Ramos, aqui em Itajaí. Vai ser um pia de embarca e desembarca, como tem um ferro-bote. Seria as embarcações, tipo o ferro-bote, só ela trabalha do nível da água para baixo, baixas, mais chatas, com cobertura, toda fechada, com ar-condicionado, assento confortável, com completo serviço de atendimento médico para as pessoas que estão ali, transitam, com banheiros, enfim. Uma embarcação moderna, onde o passageiro vai poder passar no Salseiro, ele vai passar na Murta, ele vai passar no Maruim, ele vai passar aqui no PIR, que era na praça Vidal Ramos, ele desce na cidade de Itajaí e ele vai até o mole da Atalaia. Não tem degradação de meio ambiente, não tem trânsito que incomoda. Esse trajeto vai dar, no total, entre 45 e 50 minutos para você ir. Claro, isso vai entrar em licitação, ela vai ser discutida, vai ser a iniciativa privada que vai implantar essas embarcações. Já tem empresa que se propuseram a participar, se propuseram a discutir para participar desse projeto, só que assim, eu tenho que fazer a constituição desse projeto de acordo com a lei orgânica municipal. E tem a parceria do procurador legislativo, doutor Ivan Macanhã, porque eu tenho que alterar a lei orgânica. Eu já conversei com todos os vereadores, 99% concordam com o projeto, só que nós tenhamos que modificar essa lei, porque lá na lei orgânica ela só tem o transporte de automóveis, de vans e ônibus. E nós temos que implantar o hidroviário, que além de ser um passeio turístico, Luciana, ela vai proporcionar aquela população que vai usar o transporte num preço bem convidativo, não caro como é o ferro-bote hoje, mas que proporcione. Você, para chegar no Santa Regina hoje, você passa em diversos bairros, você vai passar no Espinheiro, você vai passar no Portal 1, no Portal 2, no Costa Cavalcante, sem contar o aperto que vai estar. Essa embarcação são embarcações que provavelmente vai ter 120 lugares e ela vai dar um atendimento à população de conforto e segurança primordial. Uma embarcação que entra no Rio Itajaí-Mirim vai atender o Bambuzal, vai atender o Costa Cavalcante, dos dois lados, os dois bairros. Eu vejo assim como um projeto excelente para a cidade de Itajaí. Já estive conversando com o prefeito Jandir Berline, que se mostrou bem solidário e interessado nesse projeto. E já estive falando com o diretor do Porto, o senhor Antônio Aires, sobre isso. E assim, eu não divulguei totalmente o projeto, porque eu tenho alguns detalhes a ser percorrido para fazer a coisa com cautela. Agora, assim que eu tiver a alteração da lei, que eu pretendo alterar esse ano ainda essa lei, e essa semana eu devo ter uma reunião com o procurador do município para ver qual a situação, o caminho que nós temos que percorrer, porque é inadmissível com o crescimento econômico que nós temos em Itajaí. Milhões de dólares que estão sendo investidos, estaleiros no pré-sal, que estão sendo construídos, os nossos portos bombando ainda o transporte, nós temos que pensar nessa opção. As mesmas, eu digo Luciano porque eu estou em Itajaí 35 anos, as mesmas estradas, ruas e avenidas que nós tínhamos há 25 anos atrás, só saiu o Abraão João Francisco, aquela que sai na Antônio Raio de Brunsch, nova, e mais nada. E você sabe hoje a burocracia que é para desapropriar, nós temos acontecendo isso na linha branca na Itajaí. Então eu vejo como uma solução excelente, fantástica. Itajaí nós temos que pensar para o futuro com viadutos, com ônibus modernos, com transporte aquaviário moderno que venha atender a nossa população. E vereador, existe alguma estimativa efetiva de quando esse projeto deve sair do papel? Com certeza é um projeto muito interessante que desafogaria o trânsito da cidade, ajudaria, beneficiaria muita gente aqui de Itajaí. Com certeza, Luciano, com certeza. Luciano, eu precisamente, e se Deus quiser, eu vou estar aqui na TV MCA, é para poder, que é parceira junto com a gente, que você me chamou para dar esclarecimento, eu pretendo a partir de março, já do ano que vem, esse estudo ter-se totalmente pronto, esse projeto em andamento para nós chamarmos a empresa a nível nacional e, por que não, internacional, para botar essa concessão em prática, para quero que vesse no ano de 2014, eu tenho esse projeto em andamento, se Deus quiser, e eu vou lutar muito para isso. A gente vai acompanhar. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando a sua vinda até aqui, hoje à noite aconteceria a abertura de Natal 2013 na Câmara de Vereadores, mas foi cancelado o evento de hoje à noite, foi transferido para terça-feira da semana que vem, a partir das 8 horas da noite, por quê? Olha, Luciano, o que eu tenho de informação é que um mal entendido em que houve, referente a um assunto da regata Jacques Vabre, de um episódio que aconteceu com a cantora Jeanne lá, e deve acontecer na Câmara hoje uma manifestação por parte de algumas colocações feitas pelo vereador da nossa bancada e também pelo coordenador da regata, que eu acho que ali, com certeza, a gente vai chegar a um consenso e respeitamos a manifestação dos artistas em respeito à cantora Jeanne, que eu gosto muito, tem maior consideração e respeito. O presidente achou melhor transferir a abertura do Natal para terça-feira, mas eu vou estar lá, junto com todos os vereadores, receber os artistas, conversar, discutirmos, dialogar, num papo construtivo para que nós possamos respeitar a opinião dos artistas, porque eu acho que ninguém sai vencedor nessa situação, quem perde é a cidade de Itajaí. A gente tem que dialogar com respeito, com educação, para que a classe artística, que é muito importante dentro da cidade de Itajaí, esses episódios não voltam a acontecer, eu fico triste como vereador, como itajaiense, porque eu quero o melhor para a nossa cidade. Com certeza, vereador. Então, em função dessa manifestação que pode acontecer hoje na Câmara de Vereadores, o evento, a abertura do Natal, foi adiado, então, para terça-feira da semana que vem, e aí, claro, toda a comunidade é convidada a participar. Com certeza. E, vereador, para finalizar, então, o senhor estava comentando aqui, antes de começar o jornal, que na terça-feira foi aprovado um projeto de sua autoria sobre a criação de mais uma creche no bairro Cordeiros. É, Luciana, graças a Deus e graças ao prefeito municipal que foi solidária essa minha indicação, solicitando a abertura de uma nova creche lá no bairro de Cordeiros, na rua São Cristóvão, onde vai ter 180 vagas para aquelas mães que precisam trabalhar e a gente conseguiu esse projeto ser aprovado, onde o prefeito está repassando recursos para a reforma da casa e, a partir de, com certeza, de fevereiro ou março do ano que vem, nós teremos lá no bairro de Cordeiros mais uma creche para atender aquelas mães que tanto querem trabalhar e têm uma creche no município para deixar o seu filho. Eu fico muito feliz. Agradeço aos vereadores e ao prefeito. Quem ganha com isso é o povo de Itajé. Com certeza, vereador. Parabéns por esse projeto e muito obrigada pela sua participação aqui no MCA Notícias. Muito obrigada a todos da TV MCA e, com certeza, estarei futuramente aqui para melhor esclarecimento e uma boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com o Sport News, que hoje destaca o primeiro jogo da final pela Copa Sul-Americana. A Ponte Preta e Lanús empataram em 1 a 1. E, ainda no próximo bloco, feira ecossolidária da Univali Dere Temática Natalina. É um instante só e a gente já volta.